Em meus estudos sobre educação, tive a oportunidade de viajar por um mundo todo. Encontrei semelhanças nos modelos educativos dos diversos países, mas também os mesmos problemas. Um deles é que a escola divide o pensamento do aluno em vários segmentos, quando na realidade a vida é muito mais do que isso. Na vida, tudo se intercâmbia, tudo se interconecta. A vida não é segmentada, mas integral. Os avanços tecnológicos do século XXI nos mostram que, para a inteligência humana, o céu não é o limite, mas o ponto de partida. A cada dia somos apresentados a novas conquistas e a novos desafios. Em um mundo em que nossas ações são tão impactantes, não podemos ignorar que o futuro do planeta depende das nossas escolhas. As escolhas de hoje e as escolhas de amanhã. Como educar nossas crianças e jovens para uma sociedade competitiva, em que os valores materiais se confundem com os valores afetivos? Como formar cidadãos críticos, que saibam combinar as diferentes áreas do conhecimento para construir um mundo mais justo e harmonioso? Esse é o desafio para o século XXI. Educar um cidadão integral. Educar um cidadão UNO. O UNO Internacional começou como um sonho, que passou a ser uma realidade, graças a uma grande equipe de profissionais, que acreditam ser possível uma nova forma de pensar a educação. O UNO Internacional é um projeto de transformação social que, por meio da educação, se apoia nos cinco valores principais estabelecidos pela Unesco. Justiça, liberdade, respeito ao próximo, dignidade humana e respeito à natureza. E prepara os estudiantes para serem cidadãos atuantes na sociedade. O UNO Internacional é estruturado por meio de dois programas. O primeiro é o SE, Sistema Educativo de Competências, que estimula o aluno a desenvolver uma série de competências necessárias ao seu desenvolvimento intelectual e emocional. O segundo programa é o Bicultural English, que é a prática destas mesmas competências, mas com um enfoque bilingüe, a fim de estimular desde cedo os alunos a se expressarem em um idioma diferente da sua língua materna. O programa de bilinguismo do UNO Internacional não ensina em inglês, ensina em inglês. Esses programas estão interligados a três processos. O processo de formação trabalha a capacitação da equipe UNO Internacional. Através de congressos nacionais e internacionais, consultorias e diálogos entre a rede de escolas UNO, nossos profissionais são preparados a cada dia para os desafios da educação atual. O UNO Internacional conta com um processo constante de avaliação, que garante o aprimoramento das suas qualidades para o ensino de excelência. Outro importante processo é a digitalização. Quando você disponibiliza tecnologia dentro de sala de aula, você dá uma oportunidade ao aluno de praticar situações que ele vai reproduzir na sua vida adulta, como profissional, como pessoa, como ser humano. Mas eu acho que, além disso, muda a dinâmica da sala de aula. Por isso que a gente fala que transforma. Essa é a complementaridade que a tecnologia permite à educação. O conteúdo do material UNO é desenvolvido cuidadosamente a partir dos critérios educacionais de cada país. No Brasil, todo o material é criado por profissionais brasileiros e atualizado bimestralmente, conforme as novas descobertas científicas, acontecimentos históricos e debates no mundo do conhecimento. A aplicabilidade desse material é que me encantou. Inclusive, o professor pode inserir nas aulas dele coisas que ele gostaria que o aluno aprendesse. O UNO proporciona para o professor o que ele precisa para poder ensinar e ensinar bem. Além disso, contamos com importantes parceiros que oferecem serviços e conteúdos de qualidade a todas as escolas que integram essa nova rede educacional. O UNO internacional já está presente em sete países da América Latina. Para nós, isso representa o alcance de nosso ideal. O aspecto internacional do UNO contribui para uma melhor formação dos alunos. Se nós pensarmos que vivemos num mundo globalizado, uma aproximação com crianças, alunos de outros países, é o caminho para a paz, o caminho da diversidade, o caminho do respeito às outras culturas. Com esse material, as aulas vão se tornar mais dinâmicas. Imagens, mapas, tabelas, gráficos. Isso é o que vai enriquecer o conteúdo em sala de aula. Vai ser muito mais fácil de ensinar e os alunos vão ter muito mais facilidade em aprender. Ele está trazendo um ensino mais interessante para a gente. Vai ser bem melhor de visualizar a matéria. A gente vai ter mais estrutura no nosso ensino. Eu acho que o UNO é a melhor. No mundo de hoje, se a gente não parte por um sistema de ensino onde tem alguma coisa virtual, tecnológica, não consegue mais prender a atenção dessas crianças de hoje. A educação, quando ela é ligada ao prazer, o estímulo é melhor. Então, dessa forma, eu acredito que o UNO vai dar certo. Educar é ajudar o indivíduo a tomar consciência de si mesmo, dos outros e da sociedade. Para isso, é preciso uma educação que forme um sujeito crítico, pensante, que saiba respeitar o próximo e o planeta em que vivemos. Um ser humano que sonhe, que corra atrás dos seus sonhos e que inspire o mundo a sonhar também. UNO Internacional. Educação para o século XXI. UNO Internacional. Educação para o século XXI. E aí